Começa a luta, 5 minutos do primeiro round. É portanto os primeiros instantes da luta, faltando 4,51 para o final do primeiro round. Luta sexta da noite, categoria peso pesado entre Eudes Búfalo de Teresina e Moésio Brandão de Fortaleza. Movimento de punho ali, movimento de braço. Legal, interessante do Brandão. Encaixando os chutes laterais aí, a parte interna da coxa do Eudes Búfalo. E vai minando força aí, né, João Paulo Marques. Essa também é uma estratégia. Bem diferente do lutador cearense, né, do Brandão. Ele tá com um estilo diferente, com um balançado de braço diferente, uma guarda um pouco diferente. Opa, encaixou, mas levou de volta, hein. Isso, trocação franca no momento. Ele sentiu também, levou um de direita. Fizou um golpe. Foi pra grade, tenta sair da radiação ali do Eudes Búfalo. E vai insistindo, ele ataca por cima e por baixo. Tenta os cruzados e por baixo aproveita e vai chutando, minando a força do Eudes Búfalo. E esses chutes, quando são acertados assim, quando acertam, acabam machucando mesmo e minando a força e às vezes provocando algum tipo de lesão no adversário. A gente viu isso aqui na Arena Fight Mossoró, né? A luta do Adgrino Honorato ganhou do Alexandre Cebolinha, deram a carteira. Passou aqui na poxa. Exatamente. Uma sequência dos chutes que, essa sequência acabou tirando de combate totalmente o Cebolinha. É, observa que o ataca cearense, o Moésio, ele tá chutando muito em baixo. E o Búfalo não tá conseguindo bloquear bem os chutes. Conseguiu se esquivar por ali o Moésio. Na sequência de golpes do Búfalo. Mas o Búfalo vai sempre ocupando o centro do octavo. E vai responder de cima. O Búfalo tá acertando de bons socos aí no lado do Cearense. A maior envergadura do Cearense. Aproveitar essa potência e soltar o braço e tentar derrubar, levar a lona. O Eudes Búfalo. Outro chute em baixo. Sempre na coxa esquerda, sempre. Ele sempre usando aí. Chute dentro. Chute por dentro. Tentou ali um cliche. Outro. Com a ajoelhada. E aí acertou. Reclamou o Búfalo que foi atingido as partes baixas aí. Fez tremer o copinho, hein? O Silvinho foi lá. Parou um pouquinho pra tentar deixar o Búfalo respirar. Se refazer. Enquanto aproveita e recebe instruções do seu córner. Tá tudo bem aí, Búfalo? Ô, rapaz. Ok, beleza. Passou positivamente a cabeça. Tá de volta a luta. Vai recomeçar a luta. Primeiro round, faltou no 2 e 15. Um chute rodado. Parece que não pegou com tanta potência assim. Outro chute em baixo. Já dá pra ver que a tática do Eudes Búfalo. Não defende muito, né? Não tá defendendo. Não tá conseguindo defender. Opa, agora acertou. Um chute alto. Um chute alto. Usando muito bem o jogo de pernas e também esses golpes. A gente observa que o Búfalo já não tá mais pisando da mesma forma. Já tá uma coisa mais lenta com a perna da frente. Tá sentindo os golpes. Um chute rodado. Conseguiu encaixar, mas... Acabou segurando aí. E o Búfalo? Vai tentando, vai pra cima devagarinho. Vai tentando encurtar o espaço. Achando a distância exata. Pra cima do Moésio Brandão. Novo chute. E o Brandão vai acertando a sequência de chutes baixos ali. Na parte interna da coxa esquerda. Do Eudes Búfalo. É a categoria peso pesado. A sexta luta da noite do Arena Fight Teresina. Faltando um minuto cravado pro final do primeiro round. Novo chute. Como o João Paulo falou. O Eudes Búfalo já não pisa da mesma forma. E eu acho que ele continua chutando embaixo. E sendo mal bloqueado pelo Lúcio. Opa, pegou, hein? Segurou, acertou um cruzado de direita ali. Balançou. Chegou a desequilibrar, voltou pra luta. E agora no chute alto. Do Moésio Brandão. Contador de boa envergadura. Faz um movimento diferente, giratório, no punho direito ali. Mas se utiliza muito do recurso do chute, né? Estou aproveitando essa envergadura. E mantendo a distância do raio de ação do Búfalo. Ele afasta. Mas já observa que o Búfalo tá matajado. Ele bate. O cliche com a ajoelhada ali. Fim do primeiro round. Moésio Brandão e Eudes Búfalo. Búfalo representando Teresino e Brandão de Fortaleza. A gente vê as imagens recuperadas. A atuação dos dois lutadores. O chute rodado aí passou. Não pegou tão forte assim. Esse aí pegou, hein? É, na minha contagem, 10x9 pra o Brandão. Moésio Brandão. Achei que ele acertou os melhores golpes. Uma luta dura. Mas até da Cearense, na minha opinião, 10x9 pra ele. O Búfalo acertou um ou dois cruzados ali. Que pegaram, mas o queixo é duro do Brandão. E a galera vai ao delírio. E o visual é bom no intervalo da luta aqui. Entre o Eudes Búfalo e o Moésio Brandão. Recebendo as cruzões ali. O Búfalo. Inspirando também o gigante. O Moésio Brandão de 1,92. Daqui a pouquinho vamos pro segundo round. Na sexta luta da noite. Na sequência teremos Guilherme Rodrigues. Contra Randy Barroso. Contra o americano Randy Barroso. Começa o segundo round. Mais cinco minutos. Para Eudes Búfalo e Moésio Brandão. E como no primeiro round. O Eudes tenta ocupar o centro do octagon. Tenta soltar os golpes. Mas recebe a contrapartida ali com chutes baixos do Moésio Brandão. Alguns socos passam no vazio. É sempre aquela coisa, né? Você tem que dar atenção para soltar o golpe. Mas com a atenção redobrada contra o golpe. Para não deixar a guarda baixa. Para não deixar a guarda baixa. Para não deixar a guarda baixa. nas luvas do Moésio Brandão. Faltando quatro e dez. O novo chute. Baixo na sequência de golpes. Os dois estão para ter uma tratação franca. Uma boa luta. E até agora ninguém tentou levar a luta para o chão, né? É isso. Mas a gente fala que é sempre essa perspectiva. Com relação às lutas dos pesos pesados. Geralmente lutas. São lutadores que não tem muita mobilidade. E buscam a luta franca. Um ou outro tenta levar para o chão. Mas não é uma... Não é algo muito... Corriqueiro não nessas lutas. E o chute se baixa entrando, hein? Se a gente for contabilizar. Aí tem pelo menos uns cinquenta já. E isso vai contando também a pontuação. Os juízes laterais vão observando isso. Com certeza. Quem tem mais atitude. Mais iniciativa. Tenta. Deixar um espaço ali. A distância correta. Toquezinho de leve. Luva com luva. Mas na sequência vira a resposta. Novo chute. E tem sido essa a tônica da luta do Moésio Brandão. Não se arrisca muito. Foge do raio de ação do Búfalo. Solta os golpes de vez por outra. Um jab, um cruzado mais forte. Tem sido o chute. O cidadão depois aí tem que passar umas duas horas de gelo aí, viu? Com certeza. O tratamento geralmente é esse, né, João Paulo? É, geralmente. Muito gelo. Massagem, gelo. Fisioterapia. Fisioterapia. Uma noite conturbada de sono, hein? Principalmente o cidadão. Se o cidadão perde, aí a coisa complica, né? Vai dormir com a cabeça inchada. Opa! Um chute. Se o cidadão cruzado ali de leve, mas é firme, queixo duro aí do Eudes Búfalo. Travou agora. O escorregadinho, o pessoal não busca sequer o clinch, né? O que a gente vê muito no boxe, quando os lutadores estão cansados, exaustos, ele busca um clinch mais pra respirar. Mas nem aí, nesse caso, acontece com esses dois lutadores, não. O Eudes Búfalo representando a Academia Oriolos Mutante. E o Moésio Brandão, a RC Team. Um e vinte e quatro pro final do segundo round. Categoria peso pesado. Até cento e vinte quilos. Vamos entrar no último minuto desse segundo round. O Raul tá se encaminhando pra mais um 10x9 aí pro Brandão. Acho que ele foi mais contundente, tá pontuando, tá tendo mais efetividade nos golpes. E é o que vale pra mim mesmo. O que impressiona é que o Búfalo não tem estratégia de defesa pra esses chutes, né? Ele já viu, o corner já viu, que é sempre essa estratégia. Ele não adota nenhum tipo de postura diferente pra evitar essa sequência de golpes do Moésio Brandão. É, ele já tá com a perna bem castigada. A gente pode ver pela forma dele, da base dele aí dentro do octavo, mas ele já tá bem... Tem momento que você sente que ele não consegue pisar com tanta firmeza. Agora variou aí o Brandão. Utilizou um chute lateral. A gente pode ver que os dois já estão um pouco cansados. Já estão desgastados do manamento da luta. E você acompanhou há poucos instantes a vitória do Amaury Júnior sobre o Uriel Patrick. Tá vendo agora aí o desbufo, o Limóis e o Brandão. Os dez segundos finais do segundo round. Temos ainda Rodrigues, Guilherme Rodrigues, contra Rinde Barroso, nos Estados Unidos. Fim do segundo round. E o pessoal vai pro corner. E a gente vai ver as imagens recuperadas. Vamos sempre... Olha só, olha só os... Os golpes entrando ali, mas... Queixo duro, o pessoal inabalável. Entrou, entrou à direita do... Do Brandão. E a torcida se manifesta. Olha o tratamento aí, do muco. Tá sentindo, hein, João Paulo. Será que volta? Tá sentindo. O corner, ele tá preocupado, tá trabalhando ali. Enquanto que o Brandão recebe instruções do seu corner. É, o que você vê no caminhar dele, ao final do primeiro round, do segundo round, ele caminhando, caminhando, mancando. Eu acho que não vai dar mais pra ele, não. Tá balançando a cabeça, dizendo que não, vamos aguardar. Canto manhã aí, ó. Final de luta. Anunciado o fim da luta, hein. Fim da luta por desistência do Eldes Búfalo. Vence o Moésio Brandão. Vence o Moésio Brandão.